Bom dia, Salguero! Hoje eu estou aqui para o especial para a nossa escola. Fizemos um show lindo aqui para vocês. Salguero está vivendo um momento diferente. Um momento de democracia, um momento de transparência. A gente quer agradecer os 31 samba que concorreram para o Salguero. Parabenizar os três que foram para a final. Todos os três teriam condições totales para a Avenida, nessa foca aí representando o Salguero. Quero agradecer todos os funcionários do Salguero, o Barracão, o Quadra, os segmentos todos, a diretoria de Carnaval, o vice-presidente Joaquim, a diretoria toda que vem apoiando. É com muito prazer que a gente está nesse momento aqui. Vou passar para o Kim e para o Ekson, que eles vão anunciar o samba campeão. Queria pedir, quando anunciar o samba campeão, é o samba do Salguero. É o samba do Salguero. Estão todos unidos para que a gente possa, em 2020, disputar um Carnaval e almejar o título ter transferado aí. Queria agradecer a todos, das três parcerias aí. Parabéns. E todos estão juntos sempre aí. Vou passar aqui para o Ekson Pini. Oi! Já chegou o Ekson! E o resultado? Já chegou o Ekson! Me dá o seu maior então para ele fazer aqui. O quê? Ekson! Quando ela está cantando. Isso! Vamos botar aqui a gente no arzinho. Isso! Vamos botar lá. E o que vem é? 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 Agradece o Ekson! Se eu quiser! Vamos tudo! Olá! E o que vem é? E o que vem é? Agora! Opa! 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 Música Música